Música Nesse frio, o que dá mais vontade de fazer, gente, é comer. Ai, que delícia. E eu tô aqui hoje, como toda sexta, no restaurante Franzoni. Pena que não vai no ar na hora do almoço, porque só a farofa que eu tô vendo ali, mas a farofa e a feijoada que vocês vão ver aí, terá nesse final de semana também, além de panqueca de carne, lasanha de queijo, o que mais, Soraya? Tem fricassê de frango, nós temos três tipos de carne na brasa, que é servido de mesa em mesa, temos arroz colorido e uma variedade de ensaladas. Tudo no mesmo preço? Fala o preço. Tudo no mesmo preço, R$14,99 pra comer à vontade. E durante a semana? Durante a semana, R$12,99 também pra comer à vontade. Não, e hoje até a couve tá linda aqui. E sabe o que eu vi ali, além de tudo que tem de novidade, aquela sobremesa também tá incluída? Sim, as sobremesas que ficam aqui na pista estão inclusas, entendeu? O que fica no carrinho aí, porque tem gente, é a parte, porque tem gente que prefere um pudim, uma torta holandesa, mas as que ficam ali estão inclusas. Que que é uma tortinha? É, um tipo de um cupcake. Oh, arrasou! Tem duas sobremesas que estão incluídas hoje, que enfim, né? Ela coloca saladas maravilhosas pra gente fazer aquela dieta, aí já mata, né? Sim, e pra quem faz dieta, né, Cida, já que você falou, nós temos sempre o arroz integral, seguido de várias saladas que o povo tem apreciado bastante. Agora, o que que é isso? É uma massa? O que que é que eu não consegui identificar? Tá tão lindo. É rondelle de queijo. Ai, que lindo, olha que delícia. Quer ver? Olha a feijoada, olha esse acompanhamento da feijoada, gente. Que é torresmo, quem gosta, né? É o torresmo carnudo, né? Olha, como eu disse pra vocês, olha a couve e essa farofa especial que tem hoje, mas terá no final de semana também, no domingo, né? É a nossa farofa da casa que o pessoal tem amado. Agora, quem quiser levar, pode levar também. Sim, quem quiser levar, pode levar também. Nós servimos marmitex de dois valores, de 10 e de 12, e temos as marmitas que o pessoal também gosta de vir comer e aproveita e leva. Agora, eu tô num dilema, o que que eu faço hoje, hein? Eu vou no bife acebolado, e um arrozinho integral, e uma saladinha, ou eu vou no jacai de boca na feijoada? Então, né, Cida? Com esse frio, tem gente que nem olha pro lado da salada, já vem direto na feijoada, por causa do frio, eu acredito, né? Eu vou seguir o que as nutricionistas falam. Vou comer uma salada, aí você vai sobrar só um pedacinho do meu estômago pra comer. É, aí sobra um pedacinho, você vem e aprecia os pratos quentes. Tá certo, então, olha, gente, domingo, aqui abre de domingo a domingo. De domingo a domingo, das 11h às 14h, só aos sábados que abre das 11h às 15h. É chato, agora tem bebida, tem risucos, tem um amplo, olha, aqui dá pra você vir pra bastante gente, que o lugar é muito amplo, muito grande, é uma delícia. Nós aceitamos reservas também, né, pra quem quer pra aniversário, casamento, é só vir aqui e falar conosco através do telefone 1590, 3656-1590. 3656-1590, combinado? 3656-1590, combinado?